Há um ser bem teimoso e um pouco orgulhoso Mas tem uma coisa que não entra na minha mente Porque sei que é tudo diferente López Reverso, porque você é assim Prefere tudo ao contrário, mas que coisa chata Mas ele não é uma pessoa ruim Talvez só um pouquinho, mas é uma pessoa amada Ei López Reverso, vamos por ali Não, eu não quero não Ele é sempre assim A gente tenta o convencer A resposta diferente vai ser Ele é o López, só que Reverso O cara mais teimoso desse universo Não é mau, mas é meio chato Ainda o amamos, isso é um fato Há um ser bem teimoso e um pouco orgulhoso Mas tem uma coisa que não entra na minha mente Porque sei que é tudo diferente López Reverso, porque você é assim Prefere tudo ao contrário, mas que coisa chata Mas ele não é uma pessoa ruim Talvez só um pouquinho, mas é uma pessoa amada E vai ser pra sempre nosso amigo Independente do que ele fizer Ele é único e nós sabemos bem Porque ele faz o que ele quiser Pois ele sempre segue o seu próprio caminho E não tem medo de ficar sozinho E quando a gente chama Ele fala não vou Ele é tão do contra e ainda zumbou A minha López Geladinho e Kiwi Estamos com ele Independente se ele for contra ou não Então vamos todos juntos brincar Talvez ele não queira Mas ainda mora no meu coração López Reverso, porque você é assim Prefere tudo ao contrário, mas que coisa chata Mas ele não é uma pessoa ruim Talvez só um pouquinho, mas é uma pessoa amada López Reverso, porque você é assim Prefere tudo ao contrário, mas que coisa chata Mas ele não é uma pessoa ruim Talvez só um pouquinho, mas é uma pessoa amada Tchau.